Vamos todos começar a remar! Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não se esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Rio acima, rio abaixo, rio abaixo é um sonho pra mim Obrigado.